vou te ensinar aqui um adubo para sua zamiocu que ela vai ter muito broto novo assim olha aqui onde é que está saindo um e olha o tamanho desse outro que está saindo de um gai que eu plantei e agora vou te ensinar aqui um adubo para sua ficar assim ó, turbinada e bem bonita e vai dar muita muda nova aí, vai ter muita folha bonita aí acompanha comigo esse vídeo, compartilhe e me segue e assista até o final para você entender e fazer na sua a gente vai começar com água temperatura ambiente você pega aqui uns 2 litros de água, água temperatura ambiente e esse aqui gente, o carvão agora já vou deixar explicado, não pode pegar o caivão que estava dentro da churrasqueira e fazer isso porque lá com certeza você assou alguma carne, alguma coisa e pingou sal, pingou gordura vai afetar a sua planta cada vez mais você pega assim um caivão aí, pode ser até do folgalenha que tem uns pedacinhos grandes ou aquele bagacinho do fundo do saco aí que você tem, dá excelente nós vamos botar aqui ó, uma manteigueira dessa daqui ó dá suficiente aqui ó, não precisa nem botar cheia não olha, coloquei aqui ó, não precisa nem colocar todo gente ó não precisa nem botar muito não, que vai ficar muito forte você vai misturar ele aqui bem, misturado bem, ele vai ficar assim bem forte, bem preto você vai deixar ele curtindo aqui 4 dias, com 4 dias você vai vir na sua Zamiocook, em qualquer planta que for e você vai fazer a rega, em 15 em 15 dias gostou aí, compartilha e me segue para mais